Aqui é o Mukashi no anime, a gente iniciou essa série falando da história da animação, de onde surgiu, de onde veio, as origens, alguns fatos, alguns pontos sobre isso. Já saíram três vídeos aí. No primeiro vídeo eu fiz um resumo geral. No segundo e no terceiro eu já dei uma arrematada falando um pouco mais do início da animação japonesa, de fato. E nesse vídeo eu vou voltar no começo, agora explicando, dando exemplos dessas animações desses projetos, dessas ilusões de óptica, dessas primeiras formas para que vocês conheçam, de fato, vendo com seus próprios olhos, como eram, de fato, as animações neste período. Essas primeiras formas, essas primeiras tentativas de animação, de desenhos animados, por meio de ilusão de ótica. E aqui, por meio desses exemplos, vamos ver o zootrópio, o taumatrópio, o praxinoscópio, o teatro óptico, do Charles M. Hammond, o fenactoscópio, entre outros, ou o fantasmascópio. E, entre outros, aí, bom, vou dar exemplos aí, vai estar passando aí, para vocês no vídeo. Só estou falando isso porque é importante, a gente preza muito em dar exemplos, mostrar imagens, vídeos, como de fato é, para as pessoas terem uma noção, não só falar sobre isso, eu tenho que ter provas, eu tenho que ter remanescentes, né? E é isso, né? O taumatrópio, o Charles M. Hammond, entre outros nomes aí, nós vamos estar vendo aí algumas produções, algumas dessas animações e brinquedos ópticos, né? De ilusão de ótica aí, beleza? É isso, e bora lá! Como um dos mais antigos exemplos que temos aí, de primeiras tentativas de animação, seria o Mac Lens, que está passando aí, para vocês verem. O Mac Lens, com suas ilusões de óptica, panorama mágico de 1833. Essa animação aí, esse estilo, esse troposcópico, ele foi produzido através do fenactoscópio, né? O fenactoscópio foi criado pelo Joseph Plato, em 1829, A partir de 1840 até 1860, houveram variantes desse aparelho, melhorias, alguns até com outros nomes, mas ainda assim, sua criação é atribuída ao Joseph Plato. Esse aparelho, ele consiste em diversas imagens, né? De um mesmo objeto, no caso, pequenas cenas representadas, né? Em posições diferentes, oculada em uma placa lisa, né? E quando essa placa gira, cria-se, então, a ilusão de movimento, de animação, ou estroboscópicos extremos, né? Como está ela em mão. A tradução disso, discos estroboscópicos, seria mais ou menos aproximado a engano de óptica, ou ilusão de óptica, né? Daí o nome. Interessante também que tudo isso é feito à base de círculos, né? De discos, a qual, nesse período, eram muito utilizados para se produzir esse tipo de conteúdo, né? Bom, uma vez também que o fenactoscópio também tem ligação com o estereoscópio de 1840, né? Seria um estudo onde ele fala sobre a visão binocular. Agora, o teatro óptico de Charles M. Reynolds. Estamos vendo aí uma reconstrução feita pelo Museu Graven, né? Lá de Paris. O Reynolds foi um francês, né? Inventor da época, criador do praxinoscópio, né? Um aparelho de reprodução. Esse praxinoscópio, ele veio a melhorar também o zotrópio, né? Após o praxinoscópio, ele inventou o praxinoscópio teatre, que viria a surgir mais tarde, com outro nome, com várias melhorias, né? Mais especificamente, em 1892, onde ele apresentou os seus primeiros desenhos, as suas películas animadas, né? Pantomil Luminier, lá no Museu Graven, né? Chamado, então, aí, seu aparelho de teatro óptico, né? Teatro de ilusões. Muito interessante. Então, temos o praxinoscópio, em 1877, né? Em 1888, ele patenteou, de fato, o teatro óptico, né? E aí, então, a gente tem um dos primeiros exemplos de projeção também. Na sequência, aí, temos um curta de um filme falando sobre o zotrópio, o fenactoscópio e o praxinoscópio, né? Bom, o zotrópio, ou também da Idegon, né? Criado em 1834 por William George Horner, né? Ele é o antecessor do cinema, né? Ele foi um dos principais também na evolução da ótica, nesse período. Também teve muita fama na Europa e nos Estados Unidos, né? E aí, em um desses projetos, aí, temos o zotrópio, né? Com o Milton Bradley, né? De 1866, com a sua série número 1, né? As pictures da série número 1. São bem interessantes, aí. Temos várias cenas sendo passadas, aí, ao fundo. É bem interessante a gente ver as diferenças, tanto de aparelhos, como de traços e meios, né? Essas formas mais mecânicas, né? Apesar disso, até mesmo desse período, temos boas representações de movimento, de traço, né? Por meio dessas películas, dessas fitas, dessas tiras animadas. Isso é interessante que, apesar desse período tão rudimentar, né? Do zotrópio, praxinoscópio, fenactoscópio, até mesmo da celuloide, né? Vemos certos pontos que nos permitem, de fato, ter uma evolução gradativa. Porque, assim como no Charles M. Heimond, ele fez essas melhorias no praxinoscópio, que deveria ajudar também o zotrópio, né? Futuramente. Foram ouvindo, né? Havendo, né? Melhor dizendo, melhorias nesses estilos de projeção, nessas brincadeiras ópticas. Então, nós vemos dispositivos que, de fato, parecem brinquedos, como estamos vendo aí agora. Realmente parece uma luminária, um abajur. E parece um brinquedo, de fato mesmo, né? Quando a gente vê, ele acende uma vela, reposiciona ali tudo certinho, coloca a fita que ele quer. Então, ao girar, cria-se a ilusão de movimento, né? Mesmo que por alguns milissegundos, né? Temos aí essa pequena ilusão de movimento. Então, é interessante a gente fazer essa reflexão, desses dispositivos, desses meios de criações de óptica, né? Ilusões. Que é muito interessante para a evolução do cinema. Está ligado diretamente com o cinema. Com a indústria moderna também, das animações. Vamos ter aí tiras também do fenactoscópio, né? De 1877 a 1879, do Charles M. Reynold. E entre outros nomes, claro. Esses aí são um dos mais famosos, né? E é muito interessante mesmo a gente estar analisando, vendo aí, essas cenas aí. Já essas imagens que estão passando são as que eu acabei de me referir, no caso, né? São as tiras de praxinoscópio do Charles M. Reynold. Bem interessantes aí. Datadas de 1877 a 1879. Temos aí também o fumante, o macaco músico, entre outros aí que temos. O trapézio também, entre outras animações. Bom, dando continuidade aí. Nesse exemplo, temos o Edward James, com a sua criação um tanto que excepcional, né? Usou o praxinoscópio com as suas atitudes de animais em movimentos. Existem várias cenas, diversos projetos que ele fez referente a essas cenas de animais, né? Esse aparelho, usou o praxinoscópio, ele foi inventado entre 1830 e houve algumas modificações até 1904, né? Então, também tendo ligação, é importante dizer isso, tendo ligação também com o que utilizamos hoje em dia. E o que chamamos de películas de celuloide. Sim, isso vai ser um bom tema para se falar no próximo vídeo. Então, o James, né? O Edward James, ele teve essa importância na história também da animação. Uma vez que ele era um fotógrafo, né? E ele utilizava diversas câmeras, cerca de 12, 13, 15 câmeras, para fotografar essas cenas, né? Essas suas criações de animações aí, né? De certo modo. E assim, depois, após fotografar todas essas cenas, ele criava, então, essa ilusão de imagem no seu zoopraxinoscópio, né? De 1830 aí, tatado, né? Muito interessante, bem legal. Bom, na sequência aí, também temos o Edward James com as suas atitudes de esqueletos, né? De animais, de 1881, né? É um tanto interessante, também temos outras imagens aí no decorrer. A sua série número 1, né? Apesar de algumas observações, notamos que existem imagens e cenas aí sem sentido nenhum, né? Isso é óbvio. Mas, podemos dizer que isso são as primeiras tentativas de animação por meio de ilusão de óptica, né? E também de formas mecânicas, né? Outras formas de produções que hoje em dia não se utilizam mais, né? Acerta o aceluloide aí em alguns casos, né? É muito interessante partilhar essas novidades, essas coisas antigas com vocês. Bom, o vídeo de hoje é isso. Nessas animações aí, nesses projetos da antiguidade, né? É tudo muito diferente do que a gente está acostumado a ver hoje. A forma que é feito, a produção, o trabalho. É claro que essas formas mecânicas, hoje em dia, não é mais utilizado. Hoje temos tecnologia, computação gráfica, entre outros, né? Temos as formas já de desenho direto na própria tela, onde você desenha e já sai do computador. Enfim, computação gráfica. Hoje está tudo avançado, né? Essas coisas mais rudimentares não tem mais. Até existe, só que não são mais utilizadas, né? Como eu falei, exceto a celuloide. A celuloide em alguns casos que ainda é utilizada, mas também não tem tanta incidência assim. Não é todo dia, toda produção que se utiliza, né? Já que é um material altamente inflamável e também o custo dele em relação à tecnologia que a gente tem hoje também não vale muito a pena. Então, hoje, nesse período, em comparações, vemos uma evolução muito grande em termos visuais, certo? Apesar que nesse período não se tinha áudios, efeitos sonoros nessas tentativas, nessas animações, nesses projetos ópticos. Mas, relembrando, esse é um período que é o início de fato. Isso que vocês viram aí, de 1833, 1867, 1878, isso são as primeiras formas de animação do mundo. E também os primeiros projetores, as primeiras formas de projeção. E também, esse período inicial da animação, dos projetores, dos desenhos, também influenciando o mangá, as formas de pintura, de gravura, etc. Entre outros. Temos também o início do cinema, como eu falei, a Celuloide, ela também está no cinema. Como eu falei do Edward James, também tem animação direta com o cinema. Esses projetos vão auxiliar nisso, nas suas obras, utilizando diversas câmeras. E por aí vai, tem muito mais coisa para ser falado, para ser dito aqui. O que de fato influencia o nosso conhecimento sobre as animações é estudar o começo. Eu não posso, como eu disse em outros vídeos, endeusar uma pessoa, um local, um grupo, sem saber dos reais detalhes que estão por trás. Que esses são os detalhes. O início, de fato, é isso que a gente está vendo. Esse é o início. Então, eu não posso esconder esses fatos, ou simplesmente deixar de citá-los. E é isso que falta hoje. Vai ter muito mais coisa para vir aí. E a gente vai ficar junto aí nessa saga, que é o início da animação, os fatos e o que não é dito. Esse é o vídeo de hoje. E bora! E a gente vai ficar junto aí.